Hoje eu vou falar aqui sobre o milho, mas antes de eu falar a palavra colher milho, daqui a 3 segundos vocês tem que deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos ver se vocês conseguem, é um desafio. 3, 2, 1, deixa o like, deixa o like. Colher milho, conseguiram? Se não conseguiram, deixa o like agora. Bom, vamos ver as etapas. As etapas são, o milho, sabe onde ele nasceu? Mamãe, na América Central. E ele fica lá no subsolo, uma terra gostosa para o milho, com o caloço, que é o milho, passa vento, chuva, sol, até que o fazendeiro pode colher o milho, levá-lo para o supermercado, e tem várias formas de você colher, de você comprar o milho, com suco de milho, com suco de milho, com suco de milho, com mais, vamos ver, pipoca, explica, não sei falar direito. Bom, aqui vocês podem ver que tem uma imagem do milho, como o milho fica, tem várias imagens. Vem aí, e veja o milho, como ele é, se ele é bom, o milho tem um sabor muito bom. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Beijinhos, tchau! Tchau!